O Lid na TV, desde a semana, mostra o pernambucano que ganhou prêmio no Festival de Canes, que bate papo com o Frei Damião e ainda uma receita deliciosa, pizza bem fininha. Eu espero você! Lid na TV, todos os sábados, 7h20 da noite. Reprise às quintas, logo após o Ok Pessoal.